1, 2, 3 E aí meus queridos amigos, voltamos aqui com Jurassic World Evolution Tá, vamos dar continuidade aqui, vamos voltar aqui com a gameplay desse jogo maravilhoso aqui Esse negócio aqui viciante pra caramba, conteúdo de luxo Liberou um novo modo, uma nova fase, um novo modo aqui do game Eu vou trazer pra vocês aqui, que é o modo desafio Onde a gente vai desenvolver a ilha, não sei qual é a ilha, cara É, fala pele, a ilha, acho que é a Sorna Quadrão de selva demoníaca, não Não sei, cara, é uma das ilhas A gente vai desenvolver uma das ilhas e tem dificuldades de desenvolvimento Fácil, médio, difícil, jurássico Tá, eu vou fazer o fácil, tá Provavelmente em outros vídeos eu vou trazer os outros modos, não sei Tá, vai depender se vocês vão querer ou não, tá, vai depender bastante disso Mas vamos começar aí sem mais delongas com o modo fácil Beleza, lembrando também pra você que é novo no canal Se inscreva já no canal, beleza Deixa o like no vídeo, nesse vídeo que a gente tá assistindo agora, lógico Se quiser ver os outros também, não tem importância Beleza, compartilha com seus amigos e aciona o sininho de notificações pro lado de inscreva-se E como eu sempre lembro, cara, se você não der like no vídeo Ou para te recomendar esse vídeo pra você e te divulgar ele Então fica difícil pra mim, fica difícil pra você, fica difícil pro mundo, beleza Se você fizer isso pra mim, eu vou agradecer pra caramba Lembrando também que minhas redes sociais estão aí na descrição do vídeo Tanto no Instagram como no Twitter, se quiser lá, entra lá e é nóis Bele? Bele, meu querido, é isso aí, cara Vamos lá Estamos aqui na ilha magnífica Cara, faz um tempinho que eu não jogo, eu não lembro o nome das ilhas Essa é a ilha só, né, eu acho, cara Não, ilha nublar Desafio, objetivo, desafio a conquistar 5 estrelas na base de fundo da ilha o mais rápido possível Tá, gente, fundação Remond No modo desafio, a sua capacidade de executar e gerenciar um parque será testada ao máximo Beleza, a fundação Remondes leva uma parte dos fundos, valor, tá Redução de reputação do tempo de pesquisa, fracasso Ficar com o saldo negativo por mais de 3 minutos resulta em fracasso Bom, meus queridos Eu acho que essa daqui, não sei se é comigo só Mas eu acho uma das ilhas mais difíceis que tem, eu acho Porque ela é muito grande Ah, não A ilha nublar, cara, que a gente tá Nossa, que brisa, cara, esquece Relaxa, relaxa, a gente tá numa ilha até que de boa, razoável Vamos começar aqui, ó Vamos começar esse negócio aqui Vamos pegar e fazer um chãozinho Opa Fazer um chão Ô, meu Deus do céu Fazer um chão Pode ser esse? Pode ser esse? Não, tá reto aqui, ó Vou subir um pouco mais Um pouco mais reto aqui Beleza Não, mano, quero saber Vou começar tirando esse daqui também Pera aí Vou aumentar o raio Tirar essa água daqui Se precisar, depois a gente coloca Tá, beleza Vamos começar, mano Que eu preciso A gente precisa começar já a colocar Dino Pra depois não ter problema da gente ficar sem dinheiro Eu não sei como é que é esse negócio Isso tá no modo fácil Mas, né, vamos ver, né Não sei se todo o desenvolvimento, né Com relação aos parques O parque, né Se é tudo na ilha nublar Ah, eu não sei se vai acontecer tudo na ilha nublar Ou se vai ser em outras ilhas Diferenciando os modos, né Vai que, né Muda aí E como eu tava comentando, cara Eu tava discutindo com um inscrito nosso aí, mano Ele tava... A gente tava... Ele comentou aí pra mim Colocou nos comentários Eu achei muito da hora, mano O que ele falou Que é com relação à DLC, né Se tivesse implantação assim de Por exemplo O aviário, cara Ia ser muito louco, mano E eu acho que seria muito da hora também Se tivesse A parte ali do Dos bichos aquáticos, sabe Mosasauro É... Plesiosauro Sei lá, cara Um Megalodon Ia ser muito louco, cara Ia ser muito louco Mano, aqui é fã de... De Dino, cara Só pra falar, tá Bom, cara Vamos colocar aqui Vou colocar um... Um base Não precisa ser tão grande Eu nunca sei, mano Como que eu faço isso daqui reto Aqui Aqui Beleza Acho que já tá razoavelmente grande Não tá, não? Deixa eu ver Não tá? É, não tá, não Porque eu vou colocar mais... Vou colocar bastante, mano Eu não vou colocar só uma espécie aqui, não Bastante, não Eu já até sei mais ou menos Que eu vou pôr aqui Porque é o que atrai mais... Que dá mais estrela, né É uma das coisas que dá mais estrela Vou crescer bastante isso Agora que eu reparei Eu tô fazendo um cercado bem básico, né Puta merda Bom, o que a gente faz, né O que a gente muda Aqui Pra gente puxar pra cá Pera aí Pra gente puxar pra cá Mano Vai assim mesmo Pera aí Mano, eu tô brisando demais Pera aí, cara Vamos assim mesmo Isso Vai assim mesmo Vai dar uma curvinha Mas Beleza O cercado tá bom Vamos colocar aqui Uma outra área Aqui, ó Aqui não Dá pra colocar aqui atrás E aí a gente Economiza espaço Dá pra colocar aqui atrás Ah, dá pra... Deixa eu liberar um pouco Do espaço aqui atrás também, ó Pelo visto A energia acabou pra você E isso não é nada bom Não, não é nada bom Não, não é nada bom Construa mais estações elétricas Ou aumente a geração de energia Não, vamos fazer uma estação elétrica Não tem nenhuma Ahn, estação elétrica pequena Ahn, estação elétrica pequena Nossa Não tem nada liberado Ah, é lógico, né O esperto Vamos fazer uma pequenininha mesmo Onde é que tá? Ah, é pra cá Deixa eu colocar aqui assim, ó Vou colocar mais pra cá Melhor, ó Porque ali a gente vai falar Com alguma coisinha Alguma atração Aí Beleza Pera aí Que daqui a pouco eu faço isso Calma aí Aqui Aí Tranquilo Cara, eu achei bem interessante Esse modo, mano Porque Dá pra gente jogar um pouco mais o jogo Depois você já fez todas as ilhas, sabe Não tem Depois de um tempo Não tem muita coisa pra você fazer, né E eu achei bem legal Isso, cara Na moral Não sei onde eu ponho Ah, mano Vamos por aqui Não tem como mesmo, né Cara Ah, vai por aqui mesmo, cara Vai ficar, tipo, exclusivo, né Ah, depois eu ligar outros fios Conecta aí Ah, é Conectou Conectou Vamos puxar o caminho Não tem como Tem que puxar o caminho Peraí Um, deixa eu ver Se eu posso puxar pra lá Acho que ficou mais fácil Puxar a reta aqui, ó Aqui Peraí, mano Quero fazer um negócio da hora aqui Peraí Não Não, não Assim não Deixa eu pro lado Deixa eu atacar Mais Beleza Agora vai pro lado Aê Ficou bem na hora Escolha um contrato Quem não quer estar no mundo do espetáculo Você pode ajudar bastante A divisão de entretenimento Com este contrato Vou ajudar bastante Ah, é Nossa, mano A gente não tem um indino liberado ainda Peraí, mano Que agora eu tô perdido Liberações Expedições Centro de fósseis Vou colocar aqui Vou deixar pra cá Puxar a reta ali Fazer umas coisas Mais Mais Beleza Tá funcionando? Não Vou fazer outra subestação Peraí, cara Vamos acelerar esse negócio Vou fazer outra sub Vou puxar mais pra cá, cara Como eu falei Que dá pra gente Colocar em outros lugares Puxar pra cá Só pra gente conectar aqui também Suave Não dá pra colocar Nenhuma outra coisa, né? Não dá pra colocar Que a gente não tem nada De pesquisa Não tem mais nada também Deixa eu terminar isso daqui Vou colocar operações Centro de expedições Eu coloquei Fósseis, né? Centro de expedições O que eu pôs aqui? Que eu nem lembro Fósseis Operações Centro de expedição Pesquisa Colocar um centro de expedição Aqui Colocar aqui mesmo Colocar mais pra cá Assim, ó Não dá pra Não deixar Não Assim Beleza Dá pra Não aqui Ainda não Tem que liberar Esse daqui primeiro Pra gente poder Expedicionar Expedicionar Ai Deus Vamos tentar Arrumar Esse lugarzinho Aqui ainda Fazer um laguinho Aqui, ó Não sei se tá Bom a área Eu queria liberar Com os raptores E o Indominus Talvez 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 Não dê Vou deixar Essa cerca Básica Porque a gente Precisa fazer Algumas coisas Ainda Se der O Indominus Sex Que eu tô falando Agora que eu percebi Que a gente tem que Pesquisar Dino Ainda De novo Temos aqui Um centro de expedições Permitirá o envio De equipes de escavação Em busca de novos Fósseis de dinossauro É possível Extrair DNA Desses fósseis Que nossos cientistas Transformam Em dinossauros Vivos E é esse O nosso verdadeiro Ganha-pão Beleza, cara Basicamente A gente tá começando De novo O jogo, né Quase isso, né Ele tá Pesquisando lá De novo Cara, vamos colocar Algumas outras coisas Aqui pra Os visitantes Deixa eu colocar aqui Loja de souvenir Vou colocar aqui Ou vou colocar pra cá Ou vou colocar aqui Vai ter que colocar Vou ter que colocar coisa Beleza Vou colocar a subestação Vou colocar aqui, ó Tá aqui mesmo Aí voltou Já da pesquisa Opa Bom que a gente consegue Vender aqui A gente já consegue Mais dinheiro Porque o nosso dinheiro Tem indo embora Por enquanto A gente tem 4 milhões Então tá tranquilo ainda Esquisar mais Será do sal Beleza Deixa eu ficar mais cercado Aqui, cara Porque a gente tem que Colocar uma portinha Colocar uma portinha De boa Isso daqui também Aqui dá pra pôr Aqui dá pra pôr? Não Provavelmente não dá Dá pra pôr? Dá Que dá Então já é Tá conectado ali Fica fácil Pronto A gente já tem um viveiro Aqui só precisamos Dos dinossauros Provavelmente eu vou pôr Dinossauro Carnívor Carnotauro Vou pôr Aqui Não só não Vou colocar mais um Vou colocar mais um aqui E aí mesmo Vou colocar o centro de operações 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 Guarda florestal Centro da UCE Ah, adiciona Helicóptero Não Guarda florestal Vou colocar a guarda florestal aqui Pera aí, meu querido Vou arrumar você aqui Pera aí, pera aí Tá pensando o que? Tá pensando o que? Beleza Colocamos Mais Vamos vender Vamos andar de novo Será que a gente já bateu Algum tipo de porcentagem aí? Não, né? 31% 31% aí Minuto Minuto Menos 10 mil É lógico, né? Tem 60% Pera aí Tô conectado já Conectado Deixa eu mais isso daqui, cara Ficou torto Eu gosto de fazer bonitinho Quando eu faço cobrilete aqui Eu gosto de fazer bonitinho Tá pesquisando Tá pesquisando Tá em 40% Não sei de onde apareceu ali Já não Mas 60% Pera aí Pera aí Pera aí Eles já vão voltar de expedição Pera aí Vamos clicar mais Mano, eu preciso de ir Atração, cara É bom que eu vou dar muita coisa Vamos dar bastante genoma Deixa eu pegar aqui Colocar Eu não sei se vai Vai dar conta, né? Bom, vamos colocar no mesmo jeito Vou puxar mais pra cá Porque caso eu queira colocar mais alguma coisa ali já Já dá pra gente, né? Já dá pra se ligar os dois Destruído Bom, vamos ver aqui, ó Beleza Não sei se tá dando conta É, por enquanto, né? Lucro por atrações Por enquanto não tem atração nenhuma Tô esperando eles liberarem aqui, ó Tá em 48% 46% Ó, mais um pouquinho Dá 50% já E dá pra gente tentar Só que não é muito bom Ficar tentando toda hora Assim, né, mano? Vocês tão ligados Porque ficar perdendo dinheiro à toa É difícil Já foi a pedra amba Ainda nem foi, ó Já bateu 50% já O âmbar, ele Muito bom Ceratossauro Vou continuar procurando o ceratossauro Porque a gente já começou com ele Como a gente tem pouco dinheiro, né? Melhor Continuar com ele Vamos tentar Fiscar Tá em quanto? A porcentagem tá baixa, né? 58% Bom, vamos ver Se sair a gente já tem uma atração Já a gente começa a lucrar Sendo pouco ou não A gente já começa a lucrar um pouco A divisão de segurança Está te devendo uma Aqui temos 150 de contrato Temos feito a milzinho Mano, a gente tem que continuar fazendo aqui A gente tem que fazer outro centro de operações Cara, eu peguei de você Eu vou pegar esse cara Opa Opa Acrescentando tudo agora Eu tô acrescentando os centros de pesquisa É bem melhor fazer isso agora Porque depois vai ficar complicado Porque a gente vai precisar deles todos Para ir aumentando a ilha Eu tenho atração Eu tenho um negocinho ali só Mas O nosso psiqui tinha dado errado aqui Encontrado o fóssil Beleza Beleza Agora vamos pesquisar aqui de um outro lugar Onde tem mais É Variedade Beleza Cara Ceratossauro Ele não é muito bravo não Eu acho que Esse cercado aqui aguenta ele Eu acho que só esse daqui aguenta Não sei porquê Mas eu acho que aguenta sim Beleza Pera aí Deixa eu ver como é que está a ilha Nossa Caramba Faz muita coisa Será que a gente tem pouco tempo nesse vídeo Vamos puxar mais para cá Puxar um Aí A gente pode fazer o negócio O resto A cada hora Aí Beleza Para a gente colocar mais coisas Para cá Aí Centro de pesquisa Já foi feito Pesquisas genéticas Cara A gente tem que pesquisar doença Cara Não é bom A gente fazer qualquer outra coisa Agora Gênes Não Isso aqui não Caraca Não quero gênes Não Pera aí Quero doença Testamento médico Ah não Enquanto eu não liberarei Então está fácil ainda Vamos liberar os fósseis E eu também Temos aqui o Sinotauto E temos o Dracorex Sinotauto Ai meu Deus do céu Vamos pegar Segurança A gente completou mais um Sinotauto Segurança O que acha Tô de boa E você Crescer só ajuda Quanto mais crescemos Mais flexibilidade adquirimos Para aprender Sobre nossos animais Vamos colocar aqui Assim O cachorro É latindo Isso é maravilhoso Mano Eu acho que vocês já perceberam Todo vídeo lá aparece Né cara E eu não sei Eu acho que Ela tem vontade Não assinei Eu grava Vou latindo Se não tem Se não tem Não tem razão Não sei do porquê Latindo Você faz curro Ué Eu não sabia não Eu pensei que era só reto Calma Beleza Tem uma área Sem energia Precisa de energia Mas o que que é Centro de pesquisa É lógico né Preciso aumentar A taxa aqui De produção Centro de pesquisa Tá aí pra isso Direito 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 Fiquei o que Posso Fizer outro no centro De negócio Porque Imagina E aí, liberando nossos inimigos, enfim, cara, agora a gente vai começar a render um pouco, né, porque, como vocês viram, não estamos sem nada, agora é uma decisão positiva. Ah, o carnívoro, dessa vez é um ceratossauro, ele tem protuberâncias distintas ao longo do dorso e um chifre afiado na cabeça, é terrível você se encontrar com ele sozinho, ou em grupo. Bom, a gente liberou o nosso ceratossauro, liberou aí o ceratossaurozinho, tá livre. Floresta, a gente não precisa colocar floresta aqui pra ele. Cara, eu não sei como que eu tiro esse negócio aqui da tela, esses contratos aqui, porque de vez em quando eu quero ver o Dino, tá ligado? Cara, é muito louco, mano. Sério, mano, você começa a jogar escudo, você cansa, cara. É um bom jogo que você, sei lá, cara, você acaba nem cansando. Bom, cara, vamos colocar floresta aqui, senão daqui a pouco vai dar ruim pra gente. Vou colocar aqui, ó. Não, o raio tá muito grande, peraí. Aí. Vou colocar um pouco aqui. Vou colocar as coisas aí. Beleza. Melhorou? Melhorou. Não, é preciso fazer o caminho, né, senão a energia não vai funcionar. Beleza. Vamos seguir reto aqui. Está obstruído o Konkir. Fica com muita coisa e não dá pra construir nada. Terminou a pesquisa. Mano, libera mais um aí, Dino. Fosseis, mapa de inspecção. Tô fazendo já sempre de pesquisa. Tá fazendo a pesquisa naquele bicho lá? Terminou, terminou. Cercados. Como prova da confiança em seu sucesso, a Fundação Hammonds assumirá uma parte da sua renda. A quantia que a Fundação leva aumentará com o desempenho do seu parque. Porém, nunca diminuirá. Então, tome cuidado. Tascar um pedaço aqui do meu lucro. Caraca. Lucro de atrações, 25 mil. Eu só tenho em uma. Coloquei outra pra fazer já. Coloquei. Tem 22 minutos já. Visitação. Vou colocar um abrigo aqui. Acho que o abrigo cabe aqui no caminhão. Cabe aqui. Aqui cabe. Vou colocar aqui, ó. No cantinho, ó. Já tem gente já. Pera aí... Vou tirar essa água daqui, vou tirar a planta também, aqui as árvores, se não, como falei já, se não fica difícil a gente vestir. Vou controlar só, acho que ele está indo embora. Tá pesquisando já? Tá suave. Vou fazer uma auto cercada, vou fazer o básico de novo, porque não tem como. Vamos fazer aqui. Que a gente vai fazer o cercadão. Tá grande? Vou fazer uma área, peraí. Beleza. Cara, como sempre, a gente precisa tirar esse mapa daqui, cara. Eu consigo, cara. Não, vai ficar bem grande, cara. Quero colocar todo tipo de dino aqui. Vai ficar mais tranquilo. Nossa, eu consigo tirar algum bicho na água. Alguém, né? Tem alguém na água, meu Deus. Pra lá. Mais. Mais um pouquinho. Ainda assim você está recebendo muitos emojis e recompensas por esse progresso. Beleza, novo ceratossauro, não sei se mexe aqui com a... acho que não né, dois está de boa. Cara, eu não curto muito quando esses bichos ficam olhando muito para a cerca, essas coisas aqui. Mano, você não vai sair não, cara. Você não está pensando não, cara, você não vai sair daqui não. Agora ele está suave, fica suave então aí, pesquisou. Ah, liberou mais local, acho que é isso, liberou locais novos. Isso daqui, pesquisou o problema. Deixa o terminal cercado aqui, cara, antes da gente finalizar. E mais. Pronto? Um pouco mais só. Bom, aqui já deu já. Beleza. Beleza. E aí, cara. Aí vai ficar meio torto, mas também não sei. Beleza. Fizemos aqui um território gigante. Quero colocar uma área aqui que... Vou colocar aqui mesmo, velho. É melhor se a gente colocasse nos extremos. Nossa, mó rola, hein? Vou puxar um negócio aqui. Beleza. É melhor puxar mais para os extremos, cara, porque fica mais food. Vou tirar essas árvores de volta em volta aqui. Já puxar aqui, ó. Show. Bom, galera, a gente vai finalizando o vídeo por aqui, tá, meus queridos? É... Começamos aqui o tal do desafio aqui do próprio Jurassic World que ele dá para a gente, tá? Fiz o modo fácil. Cara, se vocês quiserem... Cara, se vocês quiserem... Precisa dizer o que eu falar. Se vocês quiserem que eu continue o modo fácil nessa ilha, para a gente ver o que a gente pode estar fazendo, liberando mais coisa. Cara, deixa nos comentários, beleza? Só deixa nos comentários, mano. Ah, continua a ilha que você começou. Continua. Continua, termina ela. Beleza, gente. Termina sem problema, cara. Ah, sei lá. É... Faz os outros modos. Começa outro modo agora para a gente ver o que acontece. Pá, a gente faz. Cara, para de fazer vídeo para o YouTube que já está ficando feio. Mano, aí a gente pode conversar, a gente pode pensar, cara. Beleza? Só deixa nos comentários, cara. É que se vocês não deixam, mano, eu fico sem saber o que eu faço, entendeu? Aí depois se eu lançar alguma coisa que não, tipo, não quer... Ah, eu pensei que ia lançar outra coisa. Ah, eu queria outra coisa e tal. Entendeu, mano? Aí já fica complicado, entendeu? Por isso que eu prefiro que vocês deixem nos comentários, mano. Ah, termina essa ilha aí que tá ficando da hora, cara. Tá ficando bem feita, ó. Tá ficando organizadinha. Pá, faz um negócio aí. Coloca aí. Continua aí que tá ficando legal. Mano, a gente vai fazer sem problema, cara. Eu mais gosto de fazer isso daqui, cara. Beleza? É só deixar nos comentários, meu querido. Não falam para deixar nos comentários. Ah, cara, que vai divulgar meu vídeo mais. Ah, eu botei mais... Cara, não, cara. Eu quero que você deixe nos comentários para eu saber, cara, o que eu tenho que fazer, cara. Você quer que eu faça mais vídeo? Beleza, mano. Deixa nos comentários aí que a gente faz, fechou? E é isso aí, meus queridos. Agradeço sempre a audiência de vocês. Um abraço. Valeu é nóis. Obrigado. Tchau.